Oi, o que vocês vieram fazer hoje? Oi, chama o João Miguel? O João Miguel tá lá em Pinhal, filho. Em Pinhal? Isso. Olha só, o que vocês vão fazer hoje? Aqui no Ralph. Vamos passear aqui no Ralph, né gente? É. A gente tá aqui no Ralph de São João da Boa Vista, a gente não conhecia. É um Ralph bem grande ali, não sei se o João vai conseguir andar, porque esse aqui é um pouquinho mais bravo. Mas nós tamo aí fazendo um passeio, trouxemos garrafinha d'água aí, ó. Tô aqui também, aqui, ó, mandando um salve pra geral do canal aí. Galerinha, inscreve no canal, curte, comente, compartilhe. E é isso aí, vamos aí, curte o dia. Vamos lá, mano? Acabamos de chegar. Tamo testando aí. Oi? Se você conseguir e não for cair, você que manda, cara. A Manu vai no parquinho e curte o Denis, tá? Eu que salto. Então você que sabe. Cuidado pra não machucar e manda bala. Não deu muito certo não, esse Ralph aqui é bem embaçado, só tem isso aqui pra andar aqui em São João, ó. É um Ralph aí que é só um mineirinho aí, os caras do skate conseguem dropar isso aí, né? O João tentou brincar um pouquinho aqui, mas não deu certo não. Então já é uma pista aí que não é legal pra criança não, hein? É, ele tem 5 anos agora, né? Então, tipo assim, você foi trazer seu filho pra brincar, andar de skate, patinete. Aqui é meio zica, hein? Ó, não dá nem pra correr. Já volta pra trás. Difícil. Aqui aí que as criançada curte, ó. Oi? Já vou. O que? Olha lá o circo. Ah. Olha lá, olha, se não calvira. Olha. Tô vendo, filho. Foi embora o circo já, lá. Dá água pra Manu também. Mas é o circo. E aí, João? Tá com medo. Tá com medo? Aqui não é legal pra criança, né? Desce. Desce aí. Isso. Tá com medo, hein? Olha aí, ó. Ai! Não quero dar pacote, tia. Tá com medo. Ah, Murilo. E esse aqui é o meu amor. A gente cria a saranja, ó. Assim? Tá com medo, tá com medo, tá com medo, tá com medo. E aí, galerinha? Aqui, ó. A pista de São João da Boa Vista. Pra você que andar bem aí, pode vir aqui. Que o negócio é sinistro. Agora, se você quiser brincar só que nem nós aqui, ó. Nem vem, porque... É só pra quem sabe andar mesmo. O João consegue aí dar umas voltinhas aí, tá? Mas ele não consegue dropar nada. E aí, parceiro, beleza? Tô aqui com... Léo, mano. Tá aqui com o Léo? Tem outra pistinha lá. Encosta lá no Skate Plaza, tá ligado? Léo, os caras é família. Os caras vão acolher vocês lá e vão lá, curte lá. Boa sessão do seu torcedor. Valeu. Aí, Léo. O Léo deu uma calma pra nós ainda. Tá saindo dessa pista aqui. Erramos o lugar, né? Não é que São João não tem pista de skate, não. Tem a pista, mas nós viemos no lugar errado. Então, a gente vai colar no lugar certo. Onde tem criança que pode andar também. Fechou, galera? É nóis, hein? Obrigado, Léo. Falou. Galera, é mó caro pra entrar no circo, João. Tá louco? 50 papas ver os caras andando no circo. É melhor vocês irem andar de skate, fazer alguma coisa legal, do que ir nesse circo aí. É, então. Depois a gente pega lá o Doritos, que você gosta, ué. Qualquer um, não. Qualquer um, não. Você gosta de Doritos com wasabi. Com wasabi? Esse eu nunca me comi. É bom, Manu? Esse conta 300 reais. 300 reais, João? É caro. É louco. É caro. Aí não tem dinheiro pra comprar esses Doritos fora em São Paulo. A pior é que não. Mas quem que é isso aí? Não. É um time de ver. Você nunca me fala, não. Da hora? Da hora? Você curte? Da hora. O que que ela faz? Canta, dança. E? Você tem que rolar na coberta. Tem que rolar na coberta também? Isso. Depois o tio vai ver, hein? Tá. Tá bom? Tá. Salve, galerinha. Resumindo aí o rolê de hoje. A gente errou o lugar. A gente tinha que ter ido no Skate Plaza, em São João da Boa Vista. Então, assim foi o erro nosso. A gente trocou a ideia com o Léo, lá. Um parceiro que a gente conheceu no rolê. Aí ele falou que tem uma pista de skate bem legal em São João. Chama a Skate Plaza, mas infelizmente hoje não vai dar tempo pra gente voltar, eu acho. Se der tempo, a gente posta umas imagens aí, beleza, galera? Um abraço pra todo mundo que curtiu esse vlog aí. Um abraço pra gente.